Música Bem pessoal, eu quero mostrar a vocês agora aonde é que o meu cacto, né, aonde ele estava Eu acho que vocês já sabem, né, já devem ter visto essa minha bacia que está aqui Que era a bacia onde eu tinha vários cactos aqui plantados Então era uma bacia bem bonita, tinha vários cactos aqui plantados e agora está essa bagunça, né Está uma bagunça enorme Confesso a vocês que eu preciso urgentemente retirar esses cactos que sobraram daqui E refazer essa bacia, eu quero montar ela novamente com outros cactos ou quem sabe até suculenta, né Eu ainda não sei o que é que eu vou plantar aqui Mas deixa eu explicar a vocês, é, por que está essa bagunça, né Quando eu montei aquela minha bacia, pessoal, que vocês viram em outros vídeos que eu já tinha gravado Para quem nunca viu essa bacia montada, eu vou postar uma foto aqui para que vocês possam se lembrar, né Ou tentar deixar linkado aqui algum vídeo que eu mostre essa bacia de como ela estava com cactos Então, quando eu plantei o meu feral cactos, pessoal, ele estava desse tamanho Foi desse tamanho que eu comprei o meu feral cactos Ele ficou nesse vaso aqui por mais ou menos, acredito, uns 5 a 6 meses Que eu deixei ele, né, plantado nesse vaso e ele começou a se desenvolver Foi quando eu tive a ideia de montar essa bacia com vários cactos E o que foi que eu fiz, pessoal? Eu peguei e coloquei o meu feral cactos no meio Ele ficou assim no meio E ao redor eu botei vários cactos pequenos também Sendo que o que é que aconteceu? Ele gostou muito daqui Ele se desenvolveu super bem nessa bacia Essa bacia, ela ficava ao tempo Ficava não, ela fica, né Então, ela pega toda a chuva e todo o sol do dia todo Então, aqui em Recife, geralmente, costuma chover à noite Então, ela pegava todo o sol da tarde E à noite chovia Então, pouquíssimas vezes eu regava essa bacia daqui Porque como ela estava ao tempo, né E sempre estava chovendo Eu deixava por conta da chuva Para estar regando os meus cactos Sendo que o que é que aconteceu? O cacto, o ferro cactos, ele começou a crescer E ele começou a crescer Numa proporção muito grande E ele começou, pessoal, a furar os outros cactos que estavam por aqui Então, infelizmente, eu tive que retirar ele E logo depois, os outros cactos que estavam aqui também Começou também a crescer e ficar feios, né Por conta de que estava ficando sem espaço para se desenvolver Então, eu retirei todos E por isso que ficou essa bagunça Então, agora, eu quero mostrar a vocês o meu ferro cactos E eu replantando ele no vaso novo Ele está ali, ó Naquela meiazinha Olha o tamanho dele Ele está enorme E esse daí é o vasinho que a minha amiga Gil Ela fez, né Então, eu vou plantar Replantar ele naquele vaso Então, eu vou aproveitar que eu estou aqui E vou mostrar a vocês também, ó As minhas curcumas Que já voltaram a florescer Elas estavam bem feias no inverno Ficou sem folha nenhuma Só estava o vaso E estava bem feio Eu pensei que isso tinha morrido, né Mas a planta, ela estava em período de dormência Então, o que é que aconteceu? Quando começou o verão Começou a soltar as folhas E agora, ela já está florescendo novamente Eu tenho duas Uma ali Em cada lado aqui do meu jardim E também, ó Esse aqui é o meu rabo de macaco Que também está florescendo Eu estou gravando um vídeo Mostrando o passo a passo Do desenvolvimento dos botões Brevemente, vocês vão acompanhar Aqui no canal Um vídeo exclusivo Do rabo de macaco florindo Ok? Aqui também, ó No chão Nessa minha baguncinha daqui Está o meu mandacaru Que ele soltou o brotinho Vocês se lembram que eu comprei, né A estaca Ela não estava nem enraizada E eu comprei a estaca E plantei Então, a estaca Ela enraizou Sendo que ela não estava soltando brotos Então, o que foi que eu fiz? Eu acabei seguindo o conselho Da minha amiga Gracia Hilda Porque ela falou Que quando a gente compra uma estaca Ou planta, né Qualquer cacto em estaca Depois que ele enraiza A gente tem que dar um corte Novamente aqui, ó Cortar ele Novamente Para estimular o cacto A soltar novos brotos E era isso que estava acontecendo, pessoal O cacto Ele já estava enraizado Há muito tempo E ele não soltava nenhum broto Quando eu retirei Uma camadinha daqui, ó Cortei uma camada daqui Foi quando Soltou o broto Rapidamente E ele está se desenvolvendo Super rápido Então, quando o meu cacto Estiver grandão Eu vou retirar ele E plantar num vaso Né Individual Porque o motivo De eu ter comprado Essa estaca Era simplesmente Para ela poder Dar o broto E obter Um cacto brasileirinho Inteiro, né Sem ter cortes nenhum E aqui É o resto do meu jardinzinho Ali está Minhas estapele Acho que elas estão floridas Um vaso, né Estão com flores Isso aqui Ainda não tem nenhum botão Acredito eu Ali sim, ó Tem um botãozinho pequenininho Sendo que Esse aqui, ó Ele já tem, ó Alguns botões de flores E Duas flores Se abriram ao mesmo tempo Uma juntinha da outra E tem mais botão aqui Para vir E esse, pessoal É o meu Ferrocactus Olha aí Como ele está Olha o tamanho Para que vocês vejam, né O tamanho que ele tem Tem que ter um cuidadinho Com os espinhos, né Então Para que vocês vejam, né Esse cacto Eu comprei ele realmente Desse tamanho, pessoal Deixa eu colocar aqui Para vocês verem a diferença Ele era bem pequenininho E ele cresceu Muito rápido Muito rápido mesmo Então Por isso Que eu vou replantar ele aqui Nessa baciazinha Que minha amiga fez Olha que linda Vou replantar ele aqui E vou Colocar ele lá Na borda da piscina Lá na frente E Se vocês observarem, né Ele está ao tempo Ele estava ao tempo Pegando sol e chuva Como sempre, né Se vocês observarem Está cheio de matinho Por conta disso Geralmente os Cactos e suculentas Que eu deixo Os vasos ali no chão Pegando sol, né Eu tenho esse costume Eu tenho esse costume De deixar eles ali Porque ali bate sol Todinho da tarde Então Aqueles vasos ali Sempre tem matinho Que acaba crescendo E eu nem mostrei a vocês A minha Rosa do deserto Que está florida A flor branca Então Vamos lá O que é que eu vou fazer agora Eu vou colocar Fazer o mesmo processo Que eu faço Com todos os cactos Que eu planto E suculenta Vou colocar Agila expandida Manta de bedim Ou TNT Para fazer a drenagem E depois substrato Ok E é o substrato Que o meu jardineiro Ele traz Que eu compro para ele Então é um substrato Pronto para Para as plantas, né Eu vou usar ele Porque ele vem Com bastante terra E humus de minhoca E fibra de coco Então é um substrato Bem Bem legal Estou gostando muito dele Algumas suculentas Que eu estou plantando Elas estão se desenvolvendo Super bem Quero até mostrar a vocês Essa daqui, ó Que também eu ganhei Da minha amiga Gracielda Ela me deu Apenas, pessoal Uma única mudinha Dessa E essa muda Soltou todas Essas outras mudas Aqui, ó E está enchendo o vaso Super rápido Essas suculentas Que estão aqui Também estão plantadas Nesse substrato Que o meu jardineiro Traz E olha Essa também, ó Pessoal Deixa eu até mostrar Para vocês Porque ela está Muito Desenvolvida E eu plantei Poucas mudas Aqui E olha como está As rosetas Estão bem grandes Estão bem Crescidias E está cheio De mudas Aqui, ó Já está ficando Pendente Então Ela se desenvolveu Super rápido Olha A graptopétalo McDougal Também Está cheio De mudinhas Se desenvolvendo E o colado De rubi Já está ficando Pendente Também Então Para o vídeo Não ficar Muito longo Eu vou dar Uma passadinha E vou Mostrar a vocês Eu replantando E como é que vai ficar Esse meu vaso Com o meu Ferrocactus Ok? Então até daqui a pouco Olá pessoal Voltei Estou aqui E o que eu já fiz Pessoal Eu já coloquei O substrato Aqui no vaso Já cavei o bercinho Para poder replantar O cacto O ferrocactus Aqui E eu quero mostrar Agora a vocês Como é que eu vou fazer Ele já está aqui Já tirei do vaso Para adiantar Para não demorar muito Olha as raízes dele Olha os espinhos São bem ferozes Por isso o nome Ferrocactus E eu vou acomodar Esse meu cacto Aqui E vou começar A cobrir as raízes Dele Com calma Com calma Aí o que é que eu vou fazer Eu já plantei Ele desse jeito E para vocês verem Aqui Olha o tamanho Que ele estava Quando eu comprei Ele E olha O tamanho Que ele está Então ele cresceu Bem rápido Eu acredito Que eu não tenho Nem Não faz nem um ano Que eu tenho esse cacto Tá pessoal Para quem estiver na dúvida Acho que eu não tenho Nem um ano Faz menos de um ano Que eu comprei ele E agora eu vou colocar Pedrinhas brancas Aqui ao redor Para decorar É apenas para servir Como decoração mesmo Tá pessoal Então pessoal Terminei Ficou assim Desse jeito E agora o que é que eu vou fazer Eu vou Para enfeitar Colocar Alguns cogumelos E também Deixa eu mostrar a vocês Alguns acessórios Alguns acessórios Que minha amiga Gil Ela fez também Olha Essa mini tartaruga Que coisa mais linda Olha Ela fez duas Bem bonitinhas E eu vou tentar Colocar aqui Colocar aqui Para enfeitar o vaso Aqui bem bonito Bem bonito Assim deitado Ou em pé Mas eu não vou usar Nesse Ela fez alguns cogumelos Que eu vou colocar Eu vou botar por aqui Eles Olha aí Vou colocar por aqui Só para enfeitar um pouquinho O vaso O vaso Tem esse aqui Que é um modelo Diferente Que eu posso até Colocar aqui Entre as tartarugas E eu acredito que é isso Pessoal Eu vou agora virar a câmera Para que vocês possam ver melhor Como é que ficou O resultado final Ok? Olá pessoal Voltei E ficou assim O resultado Deixa eu mostrar aqui A vocês De cima Eu coloquei Quatro cogumelos E duas tartaruguinhas Feito pela minha amiga Gil E o cacto Ele ficou assim Está bem bonito Ele aqui Nesse vaso Está bem grandão Ele E eu quero que ele cresça Mais do que isso E o vaso Ficou com esses detalhes Aqui embaixo Que eu vou colocar ele Na piscina Sendo que Antes de eu colocar ele Na piscina O que é que eu vou fazer Eu vou regar ele Porque o substrato Estava bem seco Então eu vou Dar uma regada Abundante Né? Para que mole bem O substrato Todo o substrato E depois disso Pessoal Eu não vou regar mais ele Ele vai ficar ao tempo Lá na piscina Então a única rega dele Vai ser quando chover A noite Ele vai pegar Todo o sol Do dia E quando chover A noite Aí sim Ele vai ser regado Ou Se caso não chover Durante a noite Na medida que eu for Regar As plantas Lá da frente Aí eu dou Uma regadinha Nele também Estou molhando bem Tá pessoal Uma rega Essa primeira rega Vai ser uma Para Molhar Todo o substrato Até sair Pelo fundo Lá do vaso E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Assim que eu terminar Eu vou lá pra frente Na área da piscina E vou mostrar a vocês Onde ele vai ficar O local Que eu vou deixar ele Pronto Reguei bem Acredito que já tenha saído Água Com certeza Que eu coloquei muita água E eu vou fazer o seguinte Eu vou parar agora o vídeo Vou levar ele lá pra frente E quando eu posicionar ele Num local onde eu quero deixar ele Onde eu bato sol Aí eu volto E gravo pra vocês Pra que vocês possam ver E aí eu finalizo o vídeo Ok Pronto pessoal Voltei Então tá aqui ó A área daqui da piscina De casa Aqui tá um pouquinho Ainda bagunçado Que eu tenho que arrumar Ali eu não sei onde Eu não vou deixar ainda Essa minha euforia cristal Tá Pra cá tá O Iônio Que eu trouxe lá de São Paulo Né Que eu mostrei a vocês Ali tá Mouna Mouna Loa Creio que é assim a pronúncia Minha rosa do deserto E eu coloquei ela ali Ó pessoal Olha aí Ele ficou Desse jeito aí Dá pra perceber bem Né O vaso Os detalhes do vaso E ele vai pegar aqui O sol Geralmente sol da tarde Que é que bate sol da manhã E sol da tarde Sendo que não bate sol da tarde Todo né Acredito que deve Bater sol mais ou menos Até umas duas horas da tarde E é isso Ficou desse jeito aí Pertinho aqui das plantas Olha a minha Estapélia Como é que tá Toda cheia de botões Tá linda ela Depois que eu botei ela aqui Na parte da frente Ela começou a florescer Desse jeito E tá aqui ó E esse tá o meu cacto Meu ferrocactus Ficou desse jeito Com as tartaruguinhas Pra frente E aí O que é que vocês acham Vocês gostaram do vaso Gostaram do local Onde ficou O meu ferrocactus Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Que vai me ajudar Na divulgação do canal E se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Um beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau